A agenda de trabalho foi cheia. O governador Carlos Brandão acompanhou a instalação do Sistema Nacional de Análise Balística no Instituto de Criminalística do Maranhão, no campus da UFMA, na capital. A programação também incluiu a entrega de três viaturas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O evento contou com a presença do ministro da pasta, Flávio Dino. Em entrevista coletiva, foram anunciadas ainda obras de reforma e adequação das salas do ICRIM. Muito grato hoje por receber aqui três viaturas, esse novo equipamento que vai agilizar nas investigações, com isso fortalecer e melhorar a nossa segurança. A gente precisa da polícia investigativa, a gente precisa da polícia ostensiva, enfim, é um conjunto de ações da polícia que a gente precisa estar com toda essa estrutura para fazer um bom trabalho na segurança. Este equipamento permitirá que o Maranhão se integre à rede nacional de perfis balísticos, com isso vai significar mais qualidade nas investigações, porque essa rede nacional permite que haja um exame adequado em cada crime, sobretudo os crimes violentos, letais, quanto à origem dos projetos. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Lago, além de vários deputados e autoridades, prestigiaram a solenidade e destacaram a importância da parceria entre os governos federal e estadual em busca de melhorias para a segurança do Estado. Mais uma grande parceria entre o governo federal, do presidente Lula, com o governo do Estado, liderado pelo governador Carlos Brandão. Hoje, mais uma vez, a presença do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ex-governador do nosso Estado, senador, trazendo muitos benefícios aqui para o nosso sistema de segurança, doação de viaturas, equipamentos, um sistema de balística que é realmente referência nacional. Ou seja, nós equipamos cada vez mais a nossa polícia, as nossas polícias, a polícia penal também, para garantir mais segurança para o povo do Maranhão. A gente tem dito que esse momento, onde a gente tem o federalismo de volta, onde a gente consegue conversar com a União, é um momento propício para o Maranhão e a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidades. E aqui a gente tem um exemplo claro disso. É uma doação sendo feita pelo governo federal, que vai equipar um equipamento do Estado e que vai servir para todos os municípios. É de suma importância fortalecer o sistema de segurança através de equipamentos importantes e modernos, onde o Ministério da Justiça, através do nosso querido ministro Flávio Dino, tem um olhar especial para o Maranhão. Isso resulta em ações concretas, em parceria com o governo do Estado. Só que ganha a população. Para que a gente consiga ter resultados imediatos, ter uma resposta à sociedade diante da questão criminalista que o nosso Estado vive. Então, parabéns Flávio Dino, parabéns o governo do Estado do Maranhão, nosso governador Carlos Brandão. O nosso trabalho aqui é justamente isso, uma parceria do Legislativo com o Executivo, para que nós possamos representar a população que tanto merece, que é esse Maranhão, esse Maranhão que a gente ama, que a gente quer fazer acontecer, que a gente quer fazer andar, que a gente quer que cresça cada vez mais. Só para se ter uma ideia, o SINAB, Sistema Nacional de Análise Balística, é um projeto do governo federal que inclui a implementação do Banco Nacional de Perfis Balísticos, com a capacidade de cadastrar e armazenar informações sobre armas de fogo utilizadas em crimes. Para os representantes da segurança pública, a iniciativa busca aprimorar as investigações criminais ao identificar conexões entre armas e munições. Nós recebemos três veículos, um para a inteligência, um para a corredoria e um para a ouvidoria, para a ouvidoria, e essas áreas são as áreas que atuam na fiscalização do nosso trabalho, então vai agregar bastante o trabalho do sistema penitenciário. Isso representa investimento, isso representa tecnologia, a serviço da segurança pública no combate ao crime e à criminalidade. Obrigado.